oi gente que fala é oi gente que entra no meu dia pra vocês de Rocket League manos, hoje eu vou ensinar vocês como fazer um gol aéreo direito, tipo um um all drag direito, é tipo naquele outro vídeo eu não consegui explicar direito porque tipo sei lá velho eu não consegui explicar direito e eu tô refazendo aquele vídeo beleza rapaziada, mano pra eu conseguir fazer um all drag eu preciso fazer assim olha eu vou fazer primeiro o meu, eu já consegui fazer praticamente a metade do meu all drag assim ó, pega o all drag aqui, você faz assim ó, beleza, pega a bola e tal o all drag é o que rapaziada, é assim olha, você subir aqui em cima com a bola deixa eu fazer aqui ó, vai assim, aqui em cima com a bola ó, entrar dentro do gol, tá ligado? isso é um all drag, ou se preferir, gol aéreo eu chamo de all drag, mano é, você tipo, você tem que ter domínio da bola pra você conseguir fazer um all drag também não é, tipo, só você achar que é fácil pegar a bola, tipo, vim aqui ó, fazer assim e ir até o gol não, não é assim tão fácil, mano tipo, vocês primeiro tenta treinar, fazer isso daqui ó pra vocês, até o gol vocês fazem, tá? eu não fiz até o gol pra mostrar pra vocês, pra vocês como que faz faz isso, mano, treina isso, daí depois vocês treinam o domínio da bola que tipo, é fazer assim, olha é, é pôr a bola em cima de você e daí você fica treinando, tipo ó, você faz assim ó, com ele meu deus, mano, deixa, deixa eu fazer isso daqui ó vai ficar a bola tá, e deixa rapaziada, depois eu tenho mas beleza, é, tipo, você pôr a bola em cima do seu carro e você tentar, tipo, fazer gol assim, entendeu? pra você acostumar a fazer os movimentos que faz pra fazer o all drag quando você, já, vocês já souberem fazer esses dois perfeitamente, 100% você consegue fazer o all drag ó, que é isso daqui, só que só que tem que entrar dentro do gol, tá ligado? você tem que ir lá em cima e entrar dentro do gol isso que é um all drag mas, não é tão fácil, viu rapaziada? treinam aí, mano é, no modo treinamento tipo, daí vocês vão conseguir fazer esses all drags, tudo igual o Aisho, mano, faz ó, não é muito difícil de fazer um all drag, mano é tudo costume, velho tipo, você ficar com a câmera da bola quando for fazer um all drag beleza, rapaziada, ó um gol ali você ficar com a câmera da bola quando você fazer um all drag a câmera da bola é essa daqui, ó daí você vai, daí você já vai tipo, quando você subir lá em cima, ó você já vai conseguir saber onde a bola tá, ó ó, tipo assim, ó viu? vocês já vão saber onde a bola tá quando você subir lá em cima vamos ficar com a câmera da bola beleza, rapaziada? esse... mano, tipo, nas primeiras horas que você for jogar você não vai conseguir fazer um all drag é óbvio, né? mas tipo, se você treinar um pouquinho você vai ficar bem bom de fazer um all drag beleza, rapaziada tipo, meu terceiro, quarto dia jogando eu já, já, já sei fazer a metade da all drag tá ligado? então, muito possivelmente daqui a pouco eu já vou conseguir fazer um all drag completo tá ligado? eu vou conseguir fazer um all um completo deixa eu fazer um gol aqui bonitão ou eu vou fazer um gol que nem se eu fosse um nubinho tá ligado? ó beleza, rapaziada é, porque quando acabar esse tempo daí eu vou ter a mais beleza, rapaziada? mano então, treina aí o all drag na casa de vocês e... mano se inscreve no canal deixa like aí beleza? pra fortalecer o canal se eu te ajudei e... falou, rapaziada eu só vou tentar fazer um all drag tipo ensinar como põe a... essa sala privada beleza, rapaziada? que eu já ensinei em outro vídeo mas, né? vocês estão vendo esse agora deixa eu tentar fazer um all drag aqui, né? tá, não vou conseguir fazer mas quase beleza então, beleza, rapaziada deixa eu voltar aqui pro lobby olha quando vocês instalarem um jogo sei lá é... vocês instalar pra jogar sei lá tudo começar a jogar agora vocês vão estar nessa tela aqui rapaziada com seu carro beleza? daí você clica aqui em jogar você clica aqui, ó você pode clicar em em treino ou em jogo é... jogo personalizado ó o treino vou ensinar primeiro do treino o treino é esse daqui, ó é só fazer isso daí não precisa pôr nenhum código tudo vamos ver beleza, olha treino você vai ter turbo infinito assim, pá então eu recomendo que vocês treinem no treino pra, tipo depois vocês irem pro outro que o outro não tem turbo infinito é que nem o negócio normal, né? mas deixa eu ensinar a ir pro outro também daí já vai terminar o vídeo beleza, rapaziada? mano, e é assim que faz um all drag beleza, rapaziada? ó jogo personalizado vai aqui em partida privada aqui daí vocês clicam tipo põe o que vocês querem aqui, ó tipo se vocês quiserem fazer um x1 você põe sabe se quiser fazer um x1 com seu amigo mas como, né? é só pra treinar você pode deixar novato mesmo sem bot sei lá tanto faz é só você mesmo criar uma partida daí você pode pôr qualquer código mano que tipo olha você pode pôr assim olha ttttttttttt você pode também pôr aqui na senha h blá 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 qualquer coisa vai funcionar pra criar uma partida personalizada beleza, rapaziada? olha esse mapa da hora bonito, hein? gostei então, rapaziada o vídeo vai terminando por aqui deixa o like se escreve né? é isso, mano ah, rapaziada esqueci de avisar Se vocês quiserem fazer um x1 com seus amigos Escolhe o seu O seu time que vocês querem ir E o time deles, eles tem que escolher Daí é isso, mano Falou, rapaziada, hein? Fui, bye-bye Tchau Vou fazer um aldega aqui Ah, eu caí com o cara, mano Valeu